E se não está certo, temos a rejeição. Ah, Hugo! Tirar o pito mesmo por fora. O porta é minha. O porta é minha. O que foi isso? Foi eu. Eu! Toma! Pega lá. Toma! Toma para o velho. Hugo! Ah, 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 ah! Passa a bola. Essa é o Peter Schmeich. Peter Schmeich. Eu não me matava. Agora tem que me ela matas. E 16. 17 igual. 10, 12, 9 12, 9 12, 9 Power Olha a foto Corrindo, é? É, basta ir com a cara Viste-te? Certo da cara Eu vim lá Ó, não, não ganhaste? É ação, Peter Schmeichel Não ganhaste? Vai, eu vou te ir, eu vou Oh, mano. Oh, mano. Ah!